Música Segura, 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 segura O general de guerra já tá aqui dentro Fica na frente, na frente Aleluia, 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 aleluia Logo depois O adoro é bom isso aí, amém? Aí logo depois E depois vai ter Cristo, vai ter Juliano Senna, vai ter mais Eita glória Quando eu começar a cantar essa música aqui O general de guerra vai começar a cantar no meio da igreja E ele vai começar a cantar em você, ali onde você estiver Vai gerar a bucharia Vai renovar você Vai batizar com o Espírito Santo Então liga 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 Olha quem vem não do meio da igreja É o general de guerra que vai entrar pra beleza Olha quem vem não destruindo todo o mal É Jesus o rei, o poderoso general Eita general Eita general, nossa general E esse general vai ter como o pelo mal Eita general, meio do meio da igreja Eita general, meio do meio da igreja Eita general, meio do meio da igreja E riu Jesus Que o leio da igreja Eita general, Jesus aqui deve chegar Eita general, nossa general Eita general, meio do meio da igreja Um saldado de grupo como incação Passa General, Passa General, Passa General, ele tá passando no conjunto das irmãs Passa General, Passa General, ele tá passando em cima do ministério Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, Passa General, Passa General, Passa General, Passa General Passa General, Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, Passa General, Passa General, ele tá passando no meio da infecção Passa General, 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 E meu bem-vente, totalmente que tudo vai começar Me deseja, me desce o General Faça, General, desce, General E vai chegando o pau E vai chegando o pau E vai chegando o pau E vai chegando, vai chegando, vai chegando Quebra, quebra E tá chegando o pau E tá chegando o pau Faça, General, faça, General Faça, General, faça, vai, vai Vem, 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 Sinta a presença do general Segura! A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Ainda nesse ano meu Deus vai te exaltar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar, a roda vai girar Ainda nesse ano meu Deus vai A roda vai girar, a roda vai girar É sabe, é sabe, é sabe Olha aqui a roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai trocar de lugar A roda vai girar Segura! Segura! O general está desfazendo o mal O general está desfazendo o mal O general está desfazendo o mal Está queimando o mal, está queimando o laço O general de guerra está desfazendo o embaraço Está desfazendo! Deixa Jesus trabalhar! Deixa o general trabalhar! Deixa! Quem está desligado, liga no céu Quem está desligado, liga no céu Quem está desligado, liga, 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 liga Depois que Israel atravessou o mar vermelho Pilião dançou, Pilião dançou Deus aborou a palha e também seus cavaleiros Pilião dançou na presença do Senhor Olha depois que Israel atravessou o mar vermelho Pilião dançou, Pilião dançou Deus aborou a palha e também seus cavaleiros Viria das mãos, a presença do Senhor Então deixa! Deixa a miliã dançar, deixa a miliã dançar Dança, cabeça, 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 cabeça Deixa a Bíblia dançar Dançar na presença de Jeová Eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Eu não sou Bíblia, mas hoje eu vou dançar Eu não sou Davi, mas hoje eu vou bailar Porque a presença do papai está aqui Fala aqui, deixa, deixa me ligar Dançar na presença de Jeová 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 Dançar na presença de Jeová